Bom pessoal, estou voltando então agora para a gente solucionar esse problema que aconteceu. Então vamos lá, vamos testar aqui e vamos ver exatamente, tá? Vamos lá, com carma. Bom, nós temos aqui, vamos ver o que a gente tem aqui no nosso cadastro. Então veja que a gente tem isso aqui. Tá, temos esses registros aqui. Vamos inserir mais um registro agora. Então vamos lá, inserir o registro dessa. Vamos botar aqui um AA. Vamos mandar gravar. Então tá, veja bem aqui. Então ele deu um erro aqui no cabeçalho, header. Ou seja, tem alguma coisa que já foi enviada. Então olha só o que acontece. Veja que aparece aqui, ó. Funções PHP 18, certo? Então vamos corrigir isso aqui no funções PHP 18. Vamos lá, onde tem funções PHP. Aqui, ó. Pessoal, o que acontece aqui é o seguinte. Esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui não pode ter, certo? Então, porque ele é um espaço que tem ali dentro e como não pode ter nada, certo? Antes, quando eu for trabalhar com PHP, certo? Não pode ter nada aqui nesse cabeçalho. Por causa do meu chamamento que eu faço aqui, desse header. Então, ele deu esse erro, certo? Vamos salvar agora. Vamos jogar isso aqui pra LAN. Vamos vir aqui. Então, vamos lá. Vamos gravar agora. Bom. Bom, agora deu erro não identificado. Tudo bem. Vamos ver se ele tá gravando isso aqui. Vamos ver aqui se ele está gravando. Bom, gravou, ele gravou. Eu vou até apagar isso aqui, tá? Ele tá gravando, ok? Vamos tentar novamente, então, agora. O 10 aqui pra gente ver. Ó, veja, pessoal, que agora ele deu esse erro de novo agora no Conecta na linha 22. Certo, beleza. Então, eu tenho o Conecta na linha 22. Vamos pegar aqui o nosso Conecta. Linha 22. Ah, sim. É a mesma coisa. Eu vejo que eu vou eliminar esse espaço aqui. E vou jogar pra lá. Então, venho aqui. Vou jogar tudo isso aqui pra lá. Vamos testar agora. Vamos botar aqui o 11. Vamos mudar de gravar. Ah, agora sim. Finalmente, então, pessoal, agora eu vejo que ele está gravando. E o header dele, o location, eu vejo que ele está mandando posicionar aqui no listabairos.php. Como agora eu não tenho mais nenhum espaço, que a gente tinha aqueles slices aqui, ó. Então, agora ele tá funcionando perfeitamente. Certo? Vamos ver aqui. Agora sim. Tá funcionando perfeitamente. Vamos atualizar aqui essa nossa página aqui. Vamos visualizar. Veja aqui, ó. Veja que eu tenho o 10 e 11. Eu vou apagar ambos aqui. Vou apagar esse outro aqui também. Que é o número 10. Veja, apagou perfeitamente. Vamos testar aqui novamente pra ver se ele ia aumentar tudo funcionando. Vou botar aqui o 10. Bairro, então, nossa senhora. Acho que eu não tenho nossa senhora, né? Não, não tem. Então, vamos salvar isso aqui. Vamos mandar gravar. Gravando. Ah, perfeito. Veja que agora não tem mais nenhum erro. Tá? E tá aqui o nossa senhora gravado. Listando aqui o número 10. Então, veja que como ficou agora prático, né, pessoal? Veja que agora nenhum erinho, qualquer coisa que você venha aqui, coloca aqui, ele estará funcionando perfeitamente. Então, vamos gravar. Já grava, já vem pra cá e já alista aqui, ele. Olha só, que bacana. Certo? E de qualquer forma, pessoal, foi muito, mas muito positivo, muito bom que aconteceu aquele erro. Porque imagina, se desse esse erro aí, tu tá trabalhando lá, e aí, dá um erro desse, o que tu vai fazer? Tu não tá nem pra não decorrer, às vezes, né? E aí, o cara já chama de porcaria, essas programações, que não funcionam, que não sei o quê. Imagina, é com os erros que se aprende. Certo? É com os erros que se aprende. Vamos atualizar agora a minha listagem. Já sumiu ele daqui. Então, tá perfeito, perfeito esse nosso código. Certo? Então, agora vocês sabem, nunca deixem espaços. Que um espaçozinho desgraçadinho, esse aqui, ó, vai te dar uma dor de cabeça desgraçada, tá bom? Então, vamos lá, tiramos espaços. Aprendemos que não pode ter espaço. Muito bem, o que eu posso fazer aqui também? É, vejo bem, o que eu posso fazer aqui? É o seguinte. Onde é que eu estou? Aqui, ó, quando eu listo... Onde é que tem o meu listo aqui? Tá aqui. Quando eu listo aqui, pessoal, eu também poderia colocar alguma coisa pra mim inserir um novo registro, né? Então, por exemplo, aqui, eu vou clicar aqui, novo registro. Né? Então, opa, novo registro. Eu posso fazer com que esse novo registro, então, eu vou clicar aqui no link, e chame, então, o cadastro de bairro. Beleza, então, assim, só pra gente ter, assim, uma coisa mais e mais arredondinha, completinha aqui pra vocês. Deixa eu salvar aqui. Então, a partir do momento que eu atualizar aqui, eu já tenho um novo registro. Clico aqui, já vem aqui, já cadastra. É claro, vejo que eu nem estou me preocupando nesse momento com o código automático aqui ou não. Vejo que eu tô botando meu código aqui, manual mesmo, porque não é essa preocupação. A preocupação nossa não é banco agora. A preocupação nossa era ver aqui listar, viu? Gravou, veio aqui, trouxe. Tá aqui, tá tranquilo. Olha só, clico no novo, volto, atualizo. Enfim, tá? Uma coisa perfeita isso aqui pra nós, hein, pessoal? Show de bola mesmo. Então, tá. Eu vou encerrar essa videoaula agora, passado da uma da madrugada. Eu vou ver aí se eu tiver conseguindo gravar mais alguma. Como eu gravo, se não, amanhã, né, ou hoje ainda, nesse domingo, eu pretendo chegar aí às 3 mil videoaulas. Um abraço, até mais e tchau. Tchau.